E muita gente me pergunta, onde é que eu tenho as plaquinhas lá de casa? Onde é que eu faço as plaquinhas de cada cidade que eu conheço? E é aqui ó, na BSB Memo, essa loja incrível, na 303 Norte. Tem várias coisas aqui muito legais, com muito design sobre Brasília. Então, vamos lá entrar, pra você também conhecer um pouquinho dessa loja e depois passa aqui, porque tem muita coisa legal pra você dar de presente pra alguém que não é da cidade, ou então pra você decorar a sua casa, como eu fiz lá em casa, sempre fazendo uma plaquinha de toda a cidade que eu conheço. Vem cá, vamos dar um rolezinho aqui agora, pela BSB Memo. Tchau! 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 Obrigado.